Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Não conversa nada não? Você não gosta de conversa? É só conversando, brincando. Ah, certo. Esse parou e esse vem despedindo. Você vai emprestar um, né? Vou ficar brincando enquanto eu espero, né? Você vai emprestar um? Vou ficar esperando. Enquanto eu espero, ah, não, a gente quer emprestar pra ela, sei lá, aprende também. Mas vem ensinar as manobras, que manobras vem ensinar pra ela primeiro. Aqui é o vídeo que vocês viram. Se vocês viram o meu vídeo, aqui é... Qual lado dos cartes? Cartes é aquele abóbora que tem ali... É, eu também não sei não. Também sou pra aprender. A gente não tem cartes, não tem? Tem no seu canal também? É. Eu não sei o que não. Cartes são os vidinhos que quando você aperta... Ah, é? Ah, aqueles vídeos menores, né? Hum... Aí... Tem outro então. Se vocês ainda não assistiram o que eu brinquei com esse e ainda não tive... Isso e isso... Tá aqui nos cartes. Ah, entendi. Que são aqueles vídeos menorzinhos que aparecem, né? Hum... A pergunta que eu não quero calar. Como é que vem pra terapia se não quiser conversar? Não quer conversar? Não quer conversar? Não sei o que diz que não quer conversar. Como é que vem pra terapia se não quer conversar? Não, vamos lá... Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah... É isso mesmo. E conto que você gosta de ver com a terapeuta? Sim Não gosta não? Ah, então deixa mais Eu gosto tanto de vida Tchau Tchau Você não sabe por que ganhou a competição da mais emburrada Então você só gosta de conversar com a terapeuta Nem com os coleguinhas, os amiguinhos E os amiguinhos também não Eu sou com esse comentário com o skin Na escola Sim E o canal? Você não quis fazer o canal? Eu quis Eu quis E por que não quer fazer os bicos? Eu quero fazer E esse bico é por que? Nada Chega em casa e faz uma lavagem no nariz Vai gravar pro pessoal ter? Não Mas vai ter que fazer a lavagem, viu? Mas não vai gravar Não vai gravar, mas tem que fazer Porque você não gosta de assar o nariz Conte pra eles que você não gosta de assar o nariz Eu adoro É verdade É verdade Você não assua e fica guardando aí Aí o nariz vai acumulando, acumulando E dá dor de cabeça, e dá dor de ouvido E dá otite Eu tô com dor de cabeça É hoje Agora Agora É, agora Aí vai fazer a lavagem minha com... É... Como é nomeado esse negócio? É água Sim, com soro fisiológico Soro fisiológico morro Quem? Soro fisiológico morro Não fala isso nojento Todo mundo O soro não é nojento não O soro é o que limpa É, mas eu vou falar que o... É a soma é nojento Você que estiver guardando Não precisa fazer a limpeza Pra tirar tudo que tá aí dentro Oi Vamos pra sala Meu maluco, por favor Tem isso, tem uns brinquedinhos Tem uns brinquedinhos no McLunch Feliz A gente vai pegar o McLunch Feliz A gente vai assistir na 4 Depois você conta como vai ser Como foi Viu? E aí, gostou da sala 4P? As cadeiras são raras Nove meses Aí o filme é... Não tem como dormir E aí, gostou da sala 4P? E aí, gostou da sala 4P? E aí, gostou da sala 5P? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri